Olha que fofinho! Se for pra ter um filho e não vestir ele assim, eu nem quero, tá? Oi docinho, vem assistir One Piece comigo. Beijinho, te amo, tá? Que fofinho! Avatar, se fosse no mundo de One Piece... Terra! Fogo! Ganto! Água! Cachaça! Não, cachaça, cachaça não, não. Cachaça não, cachaça não! Eu lembrando que One Piece vai acabar em 2024... O que vai ser da minha vida sem One Piece? O que que a gente vai assistir, galera? Preciso de um outro anime... Eu preciso de um outro anime de mesmo nível, mas será que eu vou encontrar... Pode existir vários negociantes, mas nenhum é como esse. Mais milhões de peris! 4 milhões de 80 mil! Ai, tá ruim. Vamos comprar... Hum, peraí, você tá com grana, idiota? Não! Mas se a gente entregar esse cara pra marinha, eu garanto que até vai sobrar um bom troço. O miserável é um gênio! Não, mano, com isso não se brinca. Isso é maldade. Se existe uma pessoa cruel nesse mundo, ela tem nome. O negócio é o seguinte... Você prefere ter uma namorada ou jantar com o Oda? Bora, comenta aí embaixo! O que você perguntaria? Eu com certeza perguntaria qual que é a verdadeira identidade do Soul Geekin. Fala sério! Vem aqui em casa, bora assistir One Piece! Esse anime de pirata só faz com que as pessoas se tornem mais agressivas. Eu e o meu anime de pirata. É que hoje vai ter festinha aqui dentro, vai ser sequência de vácuo. Vem, vem, vem! Ihuuu! Eu no meu quarto, depois de ter falado pra todo mundo que eu tava triste. Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treino, e que não sempre vencione, eu perdi no áudio fez. Tenho que realizar esse sonho por causa. Não tem como não dançar com essa pedrada! Filho, o jantar tá pronto! Filho, o Brasil foi campeão! Filho, vai arrumar seu quarto! Filho, tão te chamando lá fora! São umas tais de Nami e Hancock. Eu e o quê? Só assim pra tirar o moleque da frente do PC. Ela demora muito pra me responder. Ah, fi... Eu dançando o piseiro do chapéu de palha com o efeito do Luffy. Vou usar meu corte, vai já! Seu chapéu de palha, fica e vai! Salvo com o croco de lua, chapéu de palha, caralho! Por que será que a morena não me responde, galera? Cadê ela? Como eu posso te fazer feliz? Assiste o One Piece comigo, bebê. Abraçadinhos, pode ser? Isso que é felicidade. O Sop inventando desculpa para não entrar na batalha. As minhas costas, o meu disco entortou. Meu bico de papagaio não fala mais. E eu acho que eu estou com um bágua. O Sop tem que usar sua frase lendária sempre. Vou nada, vai que eu morra. O Sop, 2023. Mano, se liga nesse mousepad. Mano, onde compra? Leva meu dinheiro, leva! O Sanji. Como comer pão seguindo as regras de etiqueta? Como a gente pode pegar com a mão, tá? Esse não tem problema. Mas a grande sacada está aqui. A gente não vai simplesmente morder o pão. O Luffy. É dentro, se liga nessa coxinha aqui de catupiry. Dentro. Com a mão mesmo. A gente vai simplesmente fazer essa separaçãozinha aqui. Assistir o One Piece. O Otaku preguiçoso. Melhor não, né? Tem muito episódio. É triste saber o que ele está perdendo. É triste. O Chopper e o Sop em Alabasta. Morreram até os pais de plantas. De sede. Quando é fera, quem vai morrer é nós. Eu me li, mulher, da gente morrer. De sede? Morrer nada. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? O One Piece é muito chato. Coloca outra coisa pra gente assistir. Opa, amigão. Olha aqui, ó. Vem. Ha, ré, ri, ró, rua. Ok? Quando toca Binks no saque, eu e os mano... Com o sol do entardecer, as correntes vão vencer. Círculos no céu estão as aves... Senta a dancinha do pai. Quando você malha e o seu irmão não. Olha a diferença, mano. O que aconteceu na prova de hoje? Marque aqui a reação do Zoro que mais se aproxima da sua reação a essa avaliação. Zoro. Esse é o meu nome. Eu luto com espadas. Ouro no azor. Esse professor é um gênio. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Eu queria te pedir um favor. Pedir? Que que é isso, Marinels? Você não pede, você manda. Diga aí o que que você ordena pra essa sua escravizada. Essa dublagem encaixou perfeitamente. Cinco anos de azar pra quem não curtiu o Murphy de calcinha. Que isso, vazou? Deixa o like nesse vídeo. Essa imagem é proibida em 70 países. Eu automaticamente, quando o Ace aparecia... Já ganhou, tan-tan-tan. Já ganhou, tan-tan-tan. Já ganhou, tan-tan-tan. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Eu sabendo a verdade hoje em dia. Eu andando na rua. A música no meu fone. Eu não tô bem hoje. Se alguém relar em mim... Tô de cara fechado. Tô tipo vilão, hã? Hã? Quando eu for avô... Vovô, me ajuda com o meu trabalho de escola? É sobre o One Piece. Eu sabia que esse dia chegaria. Sente-se, meu neto. Vou te contar a melhor história de sua vida. Minha hora de brilhar chegou. Comecei a assistir o One Piece e eu não confio naquele Zoro. De onde que um caçador de pirata vai se tornar um pirata, mano? Esse deve estar sendo o pensamento de quem só assistiu live action. Fabe de nada, inocente? Opa, eu vi por acaso que você curte o One Piece, bebê. Oh, yeah! A Nami fala. Vem cá, onde é que tá o Zoro, hein? O Zoro. Tô aqui no bar com meus amigos. Toma cerveja, pode não, é? Agora pronto. Sumiu de novo. Eu mostrando pra minha mãe o que eu quero de presente de aniversário. Eu quero, mãe. Vou mandar até uma carta pro Papai Noel. Vocês, seu irmão, se parecem bastante, né? Eu. Ele. Aham. Todo mundo vai te comparar com a pessoa mais feia da sua família. Eu tomo o meu remédio pra escris... A minha namorada. Ela tava aqui. Cadê? Ela sumiu. A pessoa fala. Obrigado por me salvar, Luffy. O Luffy. Obrigado não enche barriga não, tá? Já vou avisando. O Luffy é um gênio. A Big Mom na sua juventude. Eu. I put the new bodies on the G. Como pode? Ela era linda desse jeito e se tornou isso. Como é possível? O professor fala. A prova tá fácil. A prova. Quem sofreu mais? Eu não sei quem sofreu mais. Mas eu sei que na história do Brook e do Chopper, eu chorei igual o neném. Quando o Sanji esquece de trancar a geladeira, o Luffy... Você se esqueceu. Comida infinita! Seja como o Luffy, jamais deixe a criança aqui adentro de você morrer. Essa mensagem merece seu like. Fala sério. A quinta série sempre estará dentro da gente. Eu no dia do Nerf do meu amigo. É o casamento dele. Tenho que assistir isso de perto. O moleque vai ser nerfado até o talo. Se a sua namorada tem cabelo verde, é bonita e estilosa, sabe lutar muito bem. Ela não é sua namorada. É o Zoro. É apenas o Zoro. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.